47 municípios vão receber mais 54 novas unidades de pronto atendimento de saúde. As UPAs, que garantem o atendimento de saúde perto de onde o cidadão mora. Hoje, 113 UPAs já estão funcionando e outras 99 estão previstas para serem inauguradas até o final do ano. Autorizada a construção de 54 novas unidades de pronto atendimento às UPAs 24 horas em 15 estados brasileiros. A ação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, e do Programa Saúde Toda Hora, que está reorganizando a rede de atenção às urgências do Sistema Único de Saúde, SUS. As UPAs oferecem assistência 24 horas por dia, todos os dias da semana. Funcionam como unidades intermediárias, ajudando a desafogar as emergências dos hospitais. Segundo o Ministério da Saúde, 97% dos casos atendidos nas UPAs 24 horas são resolvidos na própria unidade, sem que o paciente tenha que ser levado a um hospital. Sueli Fernandes, de Formosa, Goiás, explica os casos mais comuns que são resolvidos na UPA onde ela trabalha. Praticamente são todos os casos, tanto assim como, no caso assim, na parte de pediatria, também crianças com diarreia, sintomas de febre, na parte de pediatria, agora na parte de adultos são mais as pessoas idosas, pacientes que são hipertensivos, então mais esses casos são resolvidos. E aí o paciente não precisa ir para o hospital? Não precisa ir para o hospital, lá mesmo já resolvido e imediatamente depois vai para casa. Ao atender um chamado de urgência, o SAMU 192 presta o primeiro atendimento ao paciente e o encaminha para as UPAs ou para os hospitais da rede, nas situações mais graves. A meta do governo é que, com saúde toda hora, a comunicação entre as centrais de regulação, as UPAs e a unidade básica de saúde ou hospital, tornem o atendimento ainda mais rápido e eficaz, reduzindo mortes ou sequelas ao paciente.